Casta, briga à toa e adora Passa raiva, nunca ouvi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirrança Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rouca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirrança Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rouca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Tchau 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 Tchau